E ela o cubra com o seu manto. Nossa Senhora, junto a teu Filho interceda por nós, Mãe. Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, sois a Rainha na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nos colocamos em prece e em louvor. Começamos te louvando, Senhor, o dia que passou, as horas boas. E te louvamos, Senhor, porque temos a certeza que se algo de desagradável nos aconteceu, não foi pior. Porque a tua presença e os anjos da guarda nos protegeram. Te louvamos, Senhor. E te pedimos a graça, Senhor, de valorizar a vida, o corpo, a saúde. Senhor, dá-nos a graça de valorizar este grande dom que Deus nos deu. Para agredir alguém do olhar, para usar de malícia. Não permita, Senhor, que eu me valha da boca, dos lábios, para mentir. Não permita, Senhor, de dar ouvidos a maldades da vida alheia. Não permita, Senhor, e peço essa graça, de que meus pés jamais trilhem caminhos desonestos. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo corpo que tenho. E peço, Senhor, de tal forma a viver, que eu possa louvá-lo e agradecê-lo. Senhor, eu te agradeço pelo corpo que tenho. Senhor, eu te agradeço pelo corpo que tenho. Senhor, eu te agradeço pelo corpo que tenho. Senhor, eu te agradeço pelo corpo que tenho.